Então, gente, Brasil das Gerais hoje em Barbacena, a cidade mais linda. Hoje começou a festa das rosas, né? Aliás, essa cidade era conhecida no Brasil todo e no exterior também por conta das rosas, né? E elas são maravilhosas. Quem perdeu a nossa reportagem no principim do programa, pode ver depois no youtube.com.br Brasil das Gerais e hoje a uma da manhã, da madrugada, né, gente? Mas tem gente que gosta de dormir até mais tarde, uma da manhã você vê, programa linda, a cidade é linda. Eu estou aqui no Museu Municipal, agora nós estamos na sala das sedas. Eu estou aqui com o professor Jorge Arnaldo, que sabe tudo de Barbacena. Já nos mostrou a sala da tipografia nessa cidade, ela é efervescente nessa questão também da imprensa, né? Do jornalismo e tudo mais. Bom, gente, isso aqui é uma vitrine, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Esta sala da Serifico é o marco inicial da industrialização em Barbacena. A seda pura foi começada a ser fabricada a partir do ano de 1910. E reconhecida em 1912 e foi fabricada essa seda até 1970, tá? A fabricação da seda tem muito a ver com a imigração italiana. A imigração italiana em Barbacena foi importantíssima no final do século XIX, com um dos grandes homens que foi pioneiro da seda aqui em Barbacena, doutor Amilcar Savas. E nós tivemos também o prazer de ter Barbacena. Entre 1923 a 1944, a segunda cidade que produzia a melhor seda do Brasil. Inclusive, nós estamos aqui... Isso aqui, professor, são casulinhos... Gente, olha que coisa, os casulinhos do bicho da seda. Quanto tempo essa fábrica funcionou aqui em Barbacena? Há cerca de 89 anos ela funcionou. O bichinho da seda come a folha da moreira, logo após ele vai fabricando com o fio casulinho. Depois do casulo pronto, acontece a metamorfose, que o casulinho vira uma borboleta. Isso aqui é lindo. Agora, isso aqui, esse equipamento... É um aparelho de marcar seda, quando tu lava as peças de seda, né? É da década de 1930. A nossa vitrine aqui é uma das peças mais bonitas. Essa vitrine é maravilhosa, maravilhosa. Ela foi feita em 1912. Interessante que você vê aqui o bichinho da seda comendo a folha da moreira. Depois os casulinhos, as flores de Barbacena. Essa peça é muito bonita. Gente, esse museu é maravilhoso. Barbacena, como eu disse para vocês, é uma cidade que tem história. A gente precisaria de um, dois, três, vários programas para falar da cidade. Mas essa cidade também teve um momento muito triste, que foi um hospital psiquiátrico, mas que você vai saber daqui a pouquinho, mas hoje se tornou o museu da loucura. Veja isso e depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos conhecer agora a história do maior hospital psiquiátrico que o Estado já teve aqui, no Museu da Loucura. O Hospital Colônia foi construído nos moldes de outras instituições psiquiátricas da época e pensado de acordo com as longas internações dos pacientes. Chegou a ter 18 mil metros quadrados distribuídos em pavilhões e pátios internos. Uma estrutura que lembra muito a de um presídio. A superlotação e o tratamento desumano vieram a público com a vinda à barbacena do psiquiatra italiano Franco Basaglia, um dos precursores do movimento pela reforma psiquiátrica. Este é o registro fotográfico da visita do italiano. Aqui está o professor Franco Basaglia. Depois de conhecer essa realidade, ele comparou o hospital a um campo de concentração nazista. A loucura era o quê? Moça na moradeira, moça que ficava grávida para não envergonhar a família, moça que saía para o baile, que não obedicia os padrões da família. Então, gente, eu estou aqui agora com a Daniela Arbex. A Daniela lançou há pouquíssimo tempo esse livro Holocausto Brasileiro. Brasileiro já está na sexta edição, contando a história do que aconteceu aqui em Barbacena, nesse hospital. Primeira coisa, como é que a população recebeu esse livro? Porque é um livro triste, a gente sofre lendo esse livro, né? É verdade. E foi uma surpresa para mim, positiva. Eu tinha um pouco de receio de como Barbacena receberia essa história, mas eu e o livro, nós fomos acolhidos pela cidade. Uma cidade que mostrou maturidade para revisitar a sua história e que está demonstrando, mais uma vez, maturidade ao revisitar o passado e fazer disso um ponto de transformação. É o que eu percebo em Barbacena. Tem várias coisas acontecendo aqui a partir da divulgação dessa história. A mais recente, que foi o Edson, que me contou, é que a FEMIG lançou um concurso encorajando os funcionários a contar uma das suas histórias, cada um contar o que se lembra desse período. Então, eu acho que isso é uma coisa muito corajosa. Agora, foi um período muito longo, né? 80 anos, gente, tudo debaixo do nosso nariz, né? Que conclusão? Porque você entrevistou muita gente, né? O livro tem muitas fotografias, gente. Conclusão que você chegou. O que ficou disso aqui para você, né? Primeiro que eu acho que essa contribuição desse livro é para que isso nunca mais aconteça na nossa história, né? Mas o que ficou, Daniela, para você? Quer dizer, como é que nós conseguimos deixar uma coisa dessa acontecer durante tanto tempo? Gente, foram 60 mil pessoas que morreram, né? Quer dizer, e como a gente viu na reportagem, era meninas que engravidavam 14 anos, elas vinham para cá. Alcoolistas, quer dizer, pelo que eu sei, pelo que você aporou, 70% dos casos das pessoas, elas não tinham nenhum tipo de doença mental, né? Então, o que me estimulou primeiro a escrever foi exatamente saber que a minha geração não conhecia nada sobre essa história. E eu queria que a minha geração conhecesse. Mais tarde, eu vinha descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. E eu acho que o que fica de tudo isso é, assim, o quanto nós fomos capazes, né? Do que nós fomos capazes de fazer, mas também fica a capacidade de superação dessas pessoas que sobreviveram a todo tipo de violação da dignidade humana e que estão aí tentando sobreviver. Hoje encontraram dignidade no serviço residencial terapêutico de Barbacena. Então, isso também, para mim, foi muito forte. Ver que essas pessoas passaram por tudo e ainda sonham. Eu acho que é essa a mensagem que fica, a capacidade de superação do ser humano. Agora, esse livro, quer dizer, você está falando, ele foi bem recebido aqui em Barbacena. Acho que você tem que ter razão, demonstra a maturidade das pessoas mesmo. Mas, em todos os outros estados brasileiros, quer dizer, esse livro, ele está produzindo frutos que eu acho que você nem imaginava, né? É, a gente sonha, né? Mas a questão é de se tornar realidade. Foi uma grata surpresa para mim ver que o país abraçou também essa história, está se comovendo com essa história. Ontem recebi uma mensagem no Facebook muito tocante, de universitários de Feira de Santana, na Bahia, que fizeram um seminário para apresentar o Holocausto e que disseram para mim, olha as nossas roupas, postaram a foto, tinham pessoas de terno. Olha como nós estávamos vestidos com as melhores roupas, para homenagear as vítimas do Colônia que passaram a vida inteira sem roupa. Opa, interessante. Agora, Edson, você que já esteve no nosso programa lá no estúdio em Belo Horizonte, que a gente está quase chegando ao final do programa, o que você gostaria de falar de Barbacena para as pessoas? Algo que as pessoas nunca perguntarem, que você tem desejo de dizer. Olha, foi dito aqui a questão de ciclos, né? E Barbacena, ela retrata esses ciclos na história de Minas de forma muito interessante. Nós estamos vivendo esse fechamento de um ciclo aqui, estava falando com a Daniela, da questão da psiquiatria, quando esse grande hospital que serviu durante tanto tempo para esses descaminhos da psiquiatria, hoje se transforma num grande hospital clínico, que vai ser uma solução não só para a saúde pública na região, e a cidade como um todo, e isso é emblemático. Então, Barbacena, ao longo desses 222 anos, que é oficialmente a data que a gente comemora, mas ainda tem uma ancestralidade maior, porque nós somos frutos da abertura do caminho novo, nós somos isso, a travessia, nós somos a passagem, nós somos a entrada da Minas do interior, é a porta de entrada dessa Minas aí tão cantada, tão dita na história, na música, nas artes, mas que a gente tem como grande possibilidade esse fato de abrir essas portas nesse mistério todo que envolve Minas Gerais e o fascínio que ela coloca para o Brasil como um todo. Então, a gente cumpre isso com muita dignidade. Eu acho que nas artes, na própria história, na política. Então, é esse o resumo que a gente coloca para pensar Barbacena. Sabe mais uma coisinha? A Daniela estava dizendo que o povo de Barbacena recebeu muito bem o livro dela. Você, como é que você vê a reação do povo de Barbacena com relação a essa história tão triste? Olha, esse processo de aceitação da história já vem acontecendo há algum tempo, porque nós criamos antes o Museu da Loucura, que foi o primeiro ato para que isso se tornasse público e discutido de forma mais científica. Depois veio o Festival da Loucura, que nós pretendemos retomar o ano que vem. Ele teve um intervalo aí na sua execução. E agora o livro da Daniela vem dar o passo adiante. Eu estava dizendo isso para ela anteriormente, porque ele coloca na primeira pessoa. Quem conta essa história agora não é mais o historiador, o intermediário do conhecimento. É o próprio personagem que viveu isso. Então, talvez o impacto do livro esteja também nesse fato da Daniela ter conseguido dar voz a essas pessoas que viveram tudo isso e não tinham como contar isso para o mundo. E tem muita gente ainda que está aí para contar essa história? Tem há 160 sobreviventes desse período, remanescentes do período do Colônia, que ainda estão no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e que têm sobrevida estimada em no máximo 10 anos. Agora, o mais incrível disso tudo é que todo mundo nesse país teve alguém internado no Colônia. Isso está aparecendo assim de todos os cantos. É um tio, bisavô, avô... Não, eu fiquei impressionada. Hoje de manhã, antes de vir para cá, conversando com duas pessoas que eu encontrei em Belo Horizonte, estão falando que a gente vinha fazer programa aqui e tudo. Assim, ah, o meu avô ficou. Ah, minha avó ficou lá. Eu fiquei impressionada, assim, numa... É impressionante, né? Era muito grande, muita gente, né? Agora, você teve dificuldade nessa pesquisa? Ou as pessoas foram abertas? Porque, às vezes, você retornar, é muito sofrido, né? Você ter que voltar, é porque você conta... Tocar nessa ferida, na verdade. É, você tocar na ferida. Ela parece que dói, né? É, na verdade, eu tive um apoio muito grande do próprio Edson, né? Do doutor Jairo Toledo, que eles abriram... O doutor Jairo abriu as portas do hospital. O Edson me ajudou muito. E, assim, contei com o apoio de pessoas daqui para me ajudar a chegar nos sobreviventes e fazer essas abordagens. Porque não era fácil. Muitas das pessoas que estão no livro, que tiveram voz pela primeira vez, nunca haviam contado a sua história. É a primeira vez que elas contaram a sua história. Que elas tiveram coragem de se abrir. E isso levou um bom tempo. Eu fiquei um ano pesquisando, indo, voltando. Só babacendo, eu vim mais de 50 vezes. Você deve ter sofrido muito com essas histórias. Sofri muito. As pessoas escrevem muito para mim, assim, nossa, eu não consigo parar de chorar. Eu falei, fica tranquila, porque eu também chorei muito e choro até hoje. Porque é uma história muito dura. Quando você me perguntou se eu esperava, eu acho que o grande presente para mim que está acontecendo com o livro era que o meu objetivo está sendo alcançado, que é o Brasil conhecer essa história. Eu sei que daqui a 20 anos o meu filho, que hoje tem dois, vai saber que o seu país teve um local. E o que te motivou? Quer dizer, porque você mora em Juiz de Fora, você é de Juiz de Fora, né? O que te motivou a escrever esse livro, vir para a Berbacena e pesquisar a fundo? Porque a dor do Colônia é a dor de todos nós. Não dá para ficar imune ao que aconteceu aqui. E quando eu vi as fotos publicadas no livro Colônia, que o Edson fez toda a arte, que foram feitas pelo Luiz Alfredo, fotógrafo da Revista Cruzeiro, em 1961, isso me impactou de uma maneira tão impressionante que eu falei, gente, eu não estou vendo aqui imagens de um hospital. Para mim, isso é um campo de concentração. E a primeira coisa que eu pensei, eu vou achar esses sobreviventes. Eu quero saber quem são essas pessoas fotografadas 50 anos atrás. Foi isso que me motivou. Lembro um pouco a lista de Schindler, né? Aquela, a gente falou que tem o termo holocausto. O Spielberg, né? Ele produziu um filme onde ele busca histórias de pessoas que viveram também o período do navio. Então, é bem similar esse resgate da memória daqueles que conseguiram sobreviver para contá-la. Com certeza. Agora, gente, já terminando, só para lembrar para você que são quatro museus, né, Edson? Exatamente. É o Museu da Loucura. Eu tive o prazer de participar da produção deles. Então, o Museu da Loucura, que foi o primeiro aberto. O Museu Municipal, que é o resumo da cidade nessas salas que você viu algumas aqui. O Museu Marcier, que conta a história de um pintor brasileiro e romeno maravilhoso, que está em Barbacena hoje, sepultado. Ele veio de longe, mas sempre amou a cidade. E o Museu Jorge Bernanoso, que é de um escritor francês que veio também viver aqui por um tempo. Mas vamos lá. Música. 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 Era um, era dois, era seis. Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou um violeiro Que me desse um amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Oi, você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Sem tente chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto falado sem pontem Violência, viola, violê Era morte, redor, mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Eu tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogaram a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomar viola, apontei No meu canto eu não posso parar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Pontei o que me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Pontei o que me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Pontei o que me der agora Eu tivesse a viola pra cantar